E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? É mesmo dia, blusa diferente, só pra ficar mais fácil de eu editar o vídeo depois, senão eu fico doida com esses vídeos. Bom, vou aproveitar aqui pra fazer uma outra manutenção rápida aqui no caminhão, que estamos precisando fazer. A gente vai tirar essas borrachas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai trocar as borrachinhas ali da linha de ar, beleza? E vamos fazer isso já. Bom, então vou mostrar pra vocês aqui galera, com o tempo elas vão gastando, entendeu? Essa aqui tá bem ruim já, e daí o que pode acarretar aquilo dali? Vazar o ar, né? Aqui ela ainda tá boa, mas vamos aproveitar que a gente já vai trocar uma, fazer a troca de todas, pra ficar aí tudo novinho em dia. Essa aqui tá boa, só que tá rachada ali, ó, tá começando a rachar. E essa daqui também tá boa, mas tá começando a rachar ali também que eu tô vendo. E essa, tá meio ruim de ver aí, ó, mas essa pecinha de metal aqui é pra não entrar nenhuma poeira, nada aí nas mangueiras de ar. Então vamos aproveitar e trocar tudo. Deixa eu pôr a luva aqui, senão a mão da gente fica... Jo! A minha ajudante chegou, ó, vem me ajudar aqui, Freedom. Vamos ajudar a mãe, né, meu amor? Dá um oizinho aí. A Freedom é a gatinha do truck stop. Então vamos lá. Então a gente tem mais duas aqui pra trocar. Vou deixar a minha câmera aqui no lugar que dê pra ver, né? E aí, ó, galera, quando elas estão ficando velhas, ó, ela começa a partir com facilidade, entendeu? E essa daqui, como essa daqui tá mais achatona, achatada, e essa aqui tá mais levantadinha, ó. Então a gente já aproveita e troca todas. Aí, ó, já fica novinho em folha. E a Frida tem que ficar de olho, que essa daí não tem medo de caminhão. E os caminhão tem que parar pra ela se esfregar no chão. Daí quero ver se um dia alguém não vê você, né, Frida? Olha lá, tem um caminhão vindo. Olha lá, nem liga, ó. Vamos? Vamos, Frida. Sem palhaçada. Aí, ele virou, ele virou. Mas vem mais perto aqui de mim. Vem mais pertinho da mãe. Olha lá. Loucura. Gato. Trocando borracha. Vai aqui no catwalk, ó. Aqui é teu lugar. Passarela do gato. Olha lá. Ajudante, sim, ajudante no rolê. Então, vamos trocar essa aqui agora. Ó, mostrar pra vocês. Aqui também tem ali dentro uma redinha, né, de arame. É, aqui também. Evita aí de sujar as mangueiras de ar por dentro. De resíduo e poeira, né. Olha lá. Pronto. Aqui tá trocadinho também. Agora, só falta dessa aqui, ó. Então. Então. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Dá uma olhadinha na Freedom E é isso aí galera Acabou Tiramos as quatro velhas Olha lá Eita Cai não Tiramos as quatro velhas aqui Seca Já meio rasgada Meio partida Trocamos tudo por borrachinha nova Então agora é só a gente conectar aqui E eu vou jogar também um WD-40 aqui Que tá muito seco Aí WD-40 Aproveitar pra botar um WD-40 aqui também Isso aqui ó Enferrujou galera do sal aí Que tem nas rodovias da neve Então é bom De vez em quando passar um Pra dar uma lubrificada Um WD-40 Bom galera É isso aí Agora fechou Essa manutenção também Rapidinho Facinho de fazer Se você for fazer isso daqui no posto Loves da vida Que são esses postos De estrada aí Eles vão cobrar 64 dólares Pra fazer isso daqui Sendo que essas borrachas custam 60 centavos Né E vocês viram aqui que não Não levou nenhum tempo De fazer isso aqui Só levou mais tempo Porque eu tô filmando Mas se fosse pra fazer Cinco minutos Gente Então é coisa aí Bem básica mesmo Que é tranquilo E a Freedom tá fazendo aí Uma inspeção Geral no caminhão Por dentro e por fora Ó gente A Freedom vai Demonstrar aqui pra vocês Algumas habilidades Tá Ela pediu pra eu ligar a câmera E pediu pra eu não atrapalhar ela Ela vai mostrar pra vocês Como é que desce Com estilo Ó A outra coisa que a gente Tá fazendo aqui No caminhão hoje É trocando a bateria Uma delas Que tava ruim E ele tá colocando aqui A bateria boa Então Ela tava vazando Deixa eu mostrar aqui pra vocês A que tava ruim Essa daqui ó Então essa daqui já era Já era Já era E a gente vai Depois disso daqui Tamo pronto pra ir Então É isso galera Foi as borrachas aqui Nas linhas de ar Uma das baterias ali E Claro Tudo por conta da empresa Pessoal Esse caminhão não é meu É da empresa Eu trabalho pra eles Então eles pagam Todos os tipos de manutenção E se eu Nem eu comprei As borrachinhas E comprei A graxa De colocar ali Na quinta roda Aí eu mando A continha pra eles Eles me Me reembolsam No meu pagamento Né E isso é bem comum Aqui no trabalho Com caminhão Aqui nos Estados Unidos Mas é isso aí galera Depois é que eu tô pronta E Eu fico por aqui Um beijo aí pra vocês Se inscrevam no canal Sejam todos bem vindos A partir daqui Eu vou falar pra minha despachante Que eu tô pronta Pra pegar carga Mas não sei ainda Pra onde eu vou E aí informo vocês No próximo vídeo Tá bom Um beijo pra vocês A gente se fala E até a próxima Valeu Tchau Tchau